Música O Centro de Comunicação, Turismo e Artes da UFPB ganhou um novo espaço de divulgação das pesquisas científicas. Professores do programa de pós-graduação em jornalismo lançaram a revista eletrônica intitulada Âncora. O periódico será publicado a cada seis meses. A revista se propõe a aprofundar as questões do jornalismo e recebe contribuição das várias áreas. Na primeira edição, a revista aborda o tema jornalismo digital com nove artigos publicados. Apenas um é de autores da UFPB. O trabalho analisa os novos hábitos de consumo e produção da informação no telejornalismo digital. A gente envolve somente essa esfera do telejornalismo, da TVDI, o que pode acontecer, como o ProSummer deveria atuar. Para quem não sabe o ProSummer, somos nós, você, você, eu, é aquele agente que consome informação, mas que também produz. Formado por 55 pesquisadores de vários países do mundo, o Conselho Editorial é um dos destaques da revista. Tem conselheiros da professora Cremilda Medina, do professor Munir Sodé, pesquisador de ponta das tecnologias móveis no jornalismo, que é o João Canavilhas, de Portugal. Além de vários outros que a matéria não daria para citar aqui. Outra novidade no Centro de Comunicação foi a instalação do Laboratório de Jornalismo e Editoração, o LAGE. Ele serve como uma ferramenta, como um instrumento de formação e de qualificação de pessoal para a editoração, para a produção de revistas. Não só revistas impressas, como eletrônicas. Outra novidade no Centro de Comunicação foi a instalação do Laboratório de Jornalismo e a instalação do Laboratório de Jornalismo.